Salve, salve, massa atleticana! Domingão chegou e hoje tem galo, hoje tem São Paulo e Atlético, Atlético e São Paulo e o Filipão. Você, você que está do outro lado da telinha, acredita em uma vitória hoje? Você acredita que o Filipão hoje contra o São Paulo vai conseguir a sua primeira vitória? Comente aí embaixo que é muito importante e vamos falar aí sobre reforços, hein? A janela está fechada, mas o Atlético continua atrás de reforços. Será que o Atlético pode trazer mais reforços até o final do ano? O jornalista Jorge Nicola revelou, o Atlético fez uma proposta para tentar trazer um atacante de 23 anos. Joga centralizado, joga pela ponta direita, cai também um pouquinho pela esquerda. Vou trazer informação para você, mas antes, você que é novo aqui no canal, deixa aqui like, muito importante, inscreva-se no canal, lembrando, meu canal principal é o canal Galo TV News, então o link do canal Galo TV News está na descrição para você que não é inscrito, inscreva-se lá para você concorrer a vários prêmios. Bora lá começar o vídeo, eu já começo o vídeo falando do atacante de 23 anos, será que realmente no futuro pode acontecer dele estar pintando o galo? O jornalista Jorge Nicola trouxe a informação, fez a revelação sobre esse jogador aí, o nome dele é TT, é conhecido como TT, o jogador é brasileiro, está sem contrato, isso mesmo, jogador está sem contrato e será que esse jogador pode estar pintando no Atlético Mineiro? O jornalista Jorge Nicola trouxe para a gente algumas informações, eu vou compartilhar com você agora. Eu estava tentando pegar um vídeo direto aqui do canal do Nicola, mas eu não consegui, mas meu amigo Ricardo Alencar, ele já postou lá, então eu vou pegar dele aqui e trazer para você, acompanha a informação sobre esse jogador aí. Você conhece ou não conhece? Fala aí, Nicola, o que aconteceu? Exclusiva. Queria te atualizar sobre TT, vocês lembram dele? Jogador formado na base do Grêmio, vendido para o Shakhtar Donetsk por um caminhão de dinheiro, chegou a fazer grandes apresentações contra o Real Madrid em Liga dos Campeões. Mais recentemente, por conta de todos os problemas na Ucrânia, esteve emprestado. Primeiro ao Lyon, depois ao Leicester, na Inglaterra e na França, ou na França e na Inglaterra. Até que teve bons números na França, na Inglaterra teve participação apenas discreta. Jogador tem contrato, ou melhor, tinha contrato com o Shakhtar até 31 de dezembro. Houve um acordo entre as partes e a rescisão. Dessa maneira, o TT, com 23 anos de idade, está livre no mercado e poderia ser contratado por qualquer clube brasileiro, mesmo com o fechamento da janela. Sete times diferentes procuraram o Pablo Bueno, que é o representante do TT nos últimos dias. Os interessados soram, pela ordem, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Botafogo, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Internacional. Até o Inter, rival do Grêmio. Mas, conversei com o Pablo antes de gravar esse vídeo, ele disse que a chance de o TT vir ao Brasil hoje é zero. Primeiro pelo fato de ter 23 anos e estar de acordo com o Transcer Marketing avaliado em 25 milhões de euros. Depois, porque existem várias sondagens e conversas com clubes europeus. Inclusive, o Pablo está, nesse momento, em Istambul, lá na Turquia, tentando se acertar com o clube turco. Tá aí, pessoal. Então, o Nicola revelou aí que realmente o Atlético tentando a contratação desse jogador, mas que neste momento, né? Segundo o empresário jogador, ele prefere permanecer na Europa. Ah, Wellington, pra que você está trazendo o vídeo, então? Porque se ele não conseguir, pode sim acontecer, né? De ele estar voltando para o Brasil, né? Vamos dizer assim, né? A última cartada seria o Brasil, caso ele não conseguisse nenhuma coisa, né? O Valdeson trouxe aqui os números dele. Vamos lá. Pra que a gente tem que ter números do clube onde passou. Pelo Leicester, teve 14 jogos, 10 como titular, marcou apenas 1 gol. Pelo Lyon, 30 jogos, 23 como titular, marcou 8 gols, 8 assistências. Pelo Shakhtar, 108 jogos, 73 jogos como titular, marcou 31 gols e deu 13 assistências. É um jogador novo, né? Não resolveria o problema do Atlético, mas a situação financeira do Atlético, crítica do jeito que está, os únicos reforços que podem chegar agora, se for dessa forma, né? Jogadores aí sem clube. É, meus amigos, a situação do Galo é muito complicada e hoje tem São Paulo e Galo. E comentaristas já deram o seu pitaco aí no jogo de hoje e o Atlético, é, rapaz, estão dando o Atlético como literalmente uma grande zebra, caso o Galo consiga a vitória hoje em cima do São Paulo. Se você acompanhar, vitória do São Paulo, são seis votos no empate e um e nem ninguém apostou na vitória do Galo. São eles, Alex Cobar, São Paulo, Carlos Mansur, São Paulo, Espião Estatística, São Paulo, Felipe Diniz, São Paulo, Henrique Fernandes, São Paulo, Richardson, São Paulo, apenas o Thiago Medeiros aí, né? Colocou que o Galo poderia estar ganhando do São Paulo hoje. Realmente a situação do Filipão é muito complicada, não ganha 10 jogos. E o time do São Paulo vem forte para essa partida e vai a campo hoje da seguinte forma para poder pegar o time do Galo. Hoje o São Paulo deve ser escalado pelo técnico Dorival Júnior. É, Dorival, era para você estar no Galo, hein? O D fez o que fez, a diretoria não acordou e quando demitiu ele, agora a situação complicou. O São Paulo deve vir a campo com Rafael, Lucas Beraldo, Diego Costa, Rafinha, Caio Paulista, Pablo Maia, Tales Costa, Rodrigo Nestor, Luciano, Caleri e Michel Araújo. Este é o provável time do São Paulo. E lembrando, né? O Lucas Moura hoje provavelmente vai estar estreando com a camisa do São Paulo contra o time do Galo. Já o James Rodrigues não vai a campo hoje. E o provável time do Filipão, provável. Por quê? Pode ser que o Filipão opte por um time misto, é isso mesmo. Pode ser que venha com o time misto, um time mudado, já que quarta-feira tem Libertadores e o Atlético ainda sonha com essa classificação. Matheus Mendes, né? No lugar do Eberson, não me lembro qual foi a última partida do Matheus Mendes. Maurício Lemos, Igor Raveiro, Maria e Rubens. Otávio Batalha, Pavon, Igor Gomes, Paulinho e Hulk. Então este é o provável, o provável time do Galo que deve pegar o São Paulo hoje, tá? Porém, mais uma vez, é provável. Por quê? Pode ser que o Filipão faça alteração. Pode ser que o Filipão entre com um time misto hoje. Então vamos aguardar e ver realmente qual vai ser o time que o treinador Luiz Felipe Scolari vai estar entrando em campo hoje para encarar o time do São Paulo. Beleza, pessoal? Você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Lembrando, a partir das 3 horas da tarde, a gente entra ao vivo com o nosso pré-jogo para você ficar muito bem informado. Dá aquela moral, pessoal. Tamo junto! E aí E aí E aí E aí E aí